Cigarros contrabandeados foram apreendidos numa operação conjunta realizada hoje na entrada da vizinha cidade de Cambé. O chamado contrabando, descaminho, até o tráfico de drogas e armas estava sendo averiguado pelos policiais. Quando eles pararam esse caminhão, a surpresa foi grande. 233 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai avaliados em mais de meio milhão de reais. Um trabalho da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Militar já ali na cidade de Cambé, não é, doutor Cândido? Sim, nós conseguimos aí essa ação exitosa, com um resultado bastante interessante, mais esse trabalho de forma harmônica em conjunto com a Receita Federal e com a Polícia Militar. Nós já vemos aí realizando esse trabalho já faz algum tempo e isso aí vem resultando em alguns resultados que vem aí juntamente, justamente, né, com essa finalidade. E aí hoje, na manhã de hoje, os policiais aqui da delegacia conseguiram aí essa apreensão bastante interessante aí na cidade de Cambé. Foi uma operação tranquila, o motorista reagiu, parece que tentou jogar ali o aparelho celular. É, aquela história, né, muitas vezes o motorista ainda tenta, até às vezes, aproveitar uma distração ali na hora do trânsito, na hora da abordagem, mas no caso aí era um veículo relativamente lento, né, um caminhão com uma carga de 230 caixas de cigarro, então assim, ele não conseguiu fugir e também aí ele atendeu a ordem de parada, só que na hora de fugir ele tentou dispensar o telefone celular, né, deve ter alguma coisa interessante, mas isso vai ser objeto aí da própria investigação. Trabalho bacana desse conjunto de operações, né, doutor? Sim, não é, como a gente sempre diz, não é, nós temos as nossas limitações, as outras instituições também têm as limitações estruturais e funcional, não é, então assim, a gente procura sempre se apoiar e isso aí tem trazido esses bons resultados aqui na nossa cidade, na nossa delegacia, não é, e infelizmente aí, a gente diz infelizmente, por crime, não é, porque aí eles sofrem o prejuízo aí em razão desse trabalho em conjunto. Doutor, essa carga, Londrina é rota, né, ela tinha um destino? Então, o que nós sabemos é que ela veio da região de fronteira e que provavelmente ia para o estado de São Paulo, né, mas aí a cidade, a localidade a gente não tem ainda o conhecimento. Um baque bonito, né, contra aí o contrabando, né? É, a gente tem essa carga aí avaliada em 500 mil reais aproximadamente, não é, e rotineiramente isso acontece, que são cargas de caminhões e veículos aí de passeio, não é, que não só as nossas instituições mencionadas trazem, mas a própria Polícia Rodoviária também traz isso aí com bastante frequência, né, e rotineiramente a gente tem causado aí um prejuízo, né, às organizações criminosas, mas elas também, né, se articulam e procuram outros meios, né, para tentar evadir da polícia, mas nós estamos sempre atentos a isso.